Apresentamos um plano que visa fomentar as pequenas, as micro e as médias explorações agrícolas e empresariais numa abordagem municipal. Isso significa que nós temos que dar assistência técnica, mas também que a própria exploração agrícola possa ter capacidade de receber os apoios, de interagir com o mercado, por forma a aumentar a sua produção e a produtividade. Por isso, há um conjunto de ações, quer do ponto de vista de assistência técnica, do ponto de vista de financiamento, do ponto de vista de comercialização e do ponto de vista de transformação dos produtos, que serão dirigidas a esta pequena e média exploração agrícola e animal. O ambiente econômico que o país vive, que veio naturalmente criar condições para que houvesse um aumento da produção, também a realização de infraestruturas de apoio à produção, a comercialização, a circulação de bens, de pessoas e bens e outros fatores contribuíram de facto para que pudéssemos ter um crescimento aceitável. Mas esse dado só encoraja-nos, precisamos de fazer mais e o faremos para que possamos atingir as nossas metas de aumento de oferta de produtos alimentares de produção nacional, a produção de matéria-prima para dinamizar a indústria, diversificar a economia e aumentar os postos de trabalho, isto é um emprego para a população, principalmente para a juventude.